E o Braia mijou no calção, agora tem que ir pelado. Olha o pau, olha o pau, na frente. Vamos por aqui, para a estrada, bora. Oi, bora, tu foi na mão, ah, tu pegou o insetinho, foi? Bora, copar uns outros, espera o Braia menino, espera o Braia. Braia, mano, não é de novo Braia? Tu vem? Vem. Tu vem de novo? Tu aguenta a viagem? Não. E a mãe? Não. Estou escutando um cachorro latindo lá, para aquelas bandas lá. Não, estou escutando bem. Não é fácil, hein? Não, acho que...